António, aqui pelos Açores, está verão, são assim, 21.8 de temperatura no exterior e está aqui o dia de primeira vez, ok? Ok, António, António, fica a picolinha, curtirão-se no meio de outra vinha, bons contatos, todos vão, os caras brancos, peixe de equipe, até o abraço. Olá, Tiago, furacão por Espanha, saindo com o Pia, Jota Leal, capitão antigo pelos Açores, boa tardinha, 73, espero que tenhas todo o país com o meu bom amigo, o comercial. Aplausos